E aí rapaziada, firmeza, estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverla trazendo mais um vídeo muito top, nesse último dia de 2020, 31 de dezembro galera, vai ficar na história, tá, este ano que passamos, que estamos enfrentando, justamente por causa dessa pandemia que nos assola, que nos repreende de tudo, né, de coisas boas que temos nessa vida aí, esperamos que no próximo ano, né galera, tudo possa estar resolvido, que a gente possa se abraçar, os amigos, os parentes, os nossos, enfim, os nossos filhos, esposas, enfim, tá galera, é o que eu desejo a todos vocês, obrigado pela força do nosso canal, que estamos crescendo cada vez mais, tá, se não fosse por vocês, nada disso estaria acontecendo, então, um feliz ano novo e um próspero de saúde e tudo de melhor pra você e toda a sua família. Bom galera, o que eu vou estar mostrando hoje é uma novidade que a Rockstar trouxe aí, como na semana passada, né, uns prêmios que, presentes, né, vamos dizer assim, né, e hoje, tá, no dia 31, ela trouxe pra gente um dos presentes, são estes aqui, tá galera, que eu vou estar mostrando, olha só, ela desbloqueou, né, está nos presenteando, melhor dizendo, com esta estampa monocromática 69, exatamente, então galera, olha só, é monograma 69, tá galera, monocromática, ela está liberando essa estampa aí de grátis, tá, aproveite para o Revolter e mais dois veículos que eu vou estar mostrando, porque, galera, essa estampa é super rara, tá, então coloquem no Revolter, porque o Revolter é um carro matriz, é um dos poucos veículos que consegue transmitir, transferir todas essas estampas, né, para outros veículos armados, tá, fica a dica aí, para você que quer transferir para outros veículos armados aí, ok, coloquem no Revolter. O segundo veículo, galera, exatamente, também, ela liberou pra gente uma estampa muito top e muito bacana, que é a mesma, né, para a Speedo, a van Speedo, aqui da nossa boate, então presta atenção que ela também foi liberada para a van Speedo. Galera, não perca tempo, coloquem logo essa estampa, tá, porque quando passar isso aí, essa semana, tá, galera, com certeza ela vai retirar, tá, e é muito difícil desbloquear essas estampas, para quem tem contas antigas, né, já tem ela desbloqueada, né, em alguns veículos quando a gente faz todo o desbloqueio lá do bunker, mas não são para todos os veículos, então aproveite, galera, corre, porque vale muito a pena e, na minha opinião, é uma das estampas mais raras e tops que existe aí para a gente estar fazendo os nossos veículos. Dá para transferir para todos os veículos aqui da boate, eu já mostrei o método fazendo fazendo isso aqui, tá, galera, é só procurar aí na busca do canal. Galera, o terceiro e último veículo que ela também trouxe, né, é o famoso Menacer, exatamente, que com o Revolter, né, não tem como transferir a estampa do Revolter para o Menacer, para quem não sabia, tá, a única forma de transferir estampa para o Menacer, por exemplo, a 69, né, só com o Hot Ring, o carro das estampas e também o Maxwell Vagrant, tá, o Revolter não transfere para o Menacer, tá, e ela também, a Rockstar, ela acabou desbloqueando, nos presenteando com esta estampa também para o Menacer. Olha aí que insano, galera, grátis, aproveite, porque é por tempo limitado sim, tá, galera, é, não teve muitas alterações hoje nessa nova atualização, né, update de final de ano, tá, mas ela trouxe uma das novidades, foi esta aí, colocando e liberando essas estampas, ou melhor, esta estampa para os três veículos que eu mostrei para vocês. Então, aproveite, tá, galera, e não perca tempo e faça isso agora mesmo, tá bom? Então, galera, a única coisa que eu peço é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora, tá, e sem dizer que o like é que nos incentiva, pelo menos eu, e me incentiva a trazer novos conteúdos da melhor maneira possível que eu faço isso aqui com o maior carinho para vocês, ok? Espero que tenham gostado, e no decorrer do dia a gente vai se falando, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera, tamo junto. Tchau, tchau.